Alice no País das Maravilhas Era uma vez uma linda menina que se chamava Alice. Um dia sentou-se junto a sua irmã à sombra de uma velha árvore para ler uma história. Mas, conforme sua irmã ia lendo, Alice ouvia a história de forma muito sonolenta. Até que, de repente, passou correndo à sua frente um coelho branco de óculos redondos e um relógio de bolso. Alice esfregou os olhos para ver melhor e achou curioso um coelho de óculos redondos e relógio de bolso. Então, levantou-se rapidamente para chamar o coelho. Ei, coelho, volte aqui! O coelho viu, mas nem quis saber de parar. Ele seguiu apressadamente cantando assim. É tarde, é tarde! Tão tarde até que é tarde! Ai, ai, meu Deus! A lua, Deus! É tarde, é tarde, é tarde! E, então, Alice correu atrás do coelho para pegá-lo. Mas, lá se foi o coelho que entrou no buraco de uma árvore. Alice ficou inconformada e quis logo ir até a árvore para ver o que havia naquele buraco. Mas era tão escuro lá dentro. O que será que Alice fez? Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.